Agora, chega de blá... Agora, chega de blá blá blá, Vartinê. Quero conhecer esse cortioli. Este é um grande composidor. Agora, chega de blá blá blá, Vartinê. Quero conhecer esse gan... Agora, chega de blá blá blá, Vartinê. Vamos à entrevista. Queremos conhecer este grande compositor e instrumentista brasileiro. E tentar entender por que ele resolveu fazer esse videoclipe com um instrumento milenar armênio chamado Duduk. Cortioli é um grande músico que se importa com as maiores causas brasileiras, as causas indígenas. Ele toca música pra reiki. Esse homem toca uma música que fala com a sua alma. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.